É isso aí, alunos. Alunos, voltei agora com o ponto 2 da nossa aula, é isso mesmo. Aquele momento da revisão e da correção da atividade, que é daqui a pouquinho. Mas antes, é importante você lembrar, tá bom? A diferença da mitose com a meiose. E lembrar também daquelas fases, né? Quais são as fases que a gente estudou? Qual é a diferença da meiose, da mitose? Então, a mitose, gente, de início, ela vai estar originando célula com a mesma cópia do seu material genético, a mitose. Já a meiose, que foi o que a gente estudou nessa aula 29, ela é o quê? Porque ela é um processo no qual ela vai estar originando quatro células filhas com a metade do seu DNA, dos seus cromossomos. Então, um exemplo aqui, bem fácil e bem básico para você. Nós, nós temos o quê? Células reprodutoras, que são os gametas. No caso da mulher, o óvulo e no caso do homem, o espermatozoide. Então, a meiose, ela vai estar o quê? Ela vai estar originando células com a metade do cromossomo original. Então, se uma célula normal, digamos assim, ela possui 46 cromossomos, no processo da meiose, essa célula de 46 cromossomos, ela vai estar originando quatro células filhas, cada uma com 23 cromossomos. No caso dos animais, esse processo vai acontecer nos gametas e no caso dos vegetais, esse processo vai estar acontecendo com os esporos, na formação dos esporos. Então, o meu diretor corta agora para a telinha, para a gente fazer aquele resumão dessa aula 29.2. Divisão celular, parte 2. Isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Na meiose, a gente vai ter duas fases, que é a fase reducional, que é a gente já falou bastante, e a fase equacional. E a meiose, ela está relacionada o quê? A formação de gametas, no caso dos animais, e dos esporos, no caso dos vegetais. Então, é um processo que uma célula origina quatro novas células com a metade do número de cromossomos. Então, o exemplo aí que eu falei da célula que tem 46 cromossomos e vai estar originando quatro células com a metade dos seus cromossomos, com 23 cromossomos, que é o que acontece com o espermatozoide com o óvulo. E no processo da meiose, a gente tem um fenômeno que vai acontecer na fase aqui da prófase 1, tá bom? Que se chama crossing over, que seria uma permutação, uma troca, gente. Permuta é uma troca, né? Troca de material genético, um braço, digamos assim, o braço de um cromossomo vai trocar material genético com o braço de outro cromossomo, homólogo. E ali a gente vai ter, digamos assim, um quiasma que vai ter essa troca de material genético e vai permitir o quê? O que a gente chama de variabilidade genética, que é a diversidade. Então, com relação às fases, na fase reducional, a gente vai ter a prófase 1. Dentro da prófase 1, a gente vai ter subfases. Lembram? A leptótono, leptótono, olha o nome, gente. Zigótono, né? Leptótono, zigótono. Aí a gente tem o paquítono, né? Diplótono e a diacenese. Olha aí as fases. Aí a professora fez até uma charadinha para vocês, né? Que vocês podem gravar essas subfases, né? Pensando no seguinte. Led, zapping para o dia a dia. Para quem não conhece o Led, zapping, pesquisa aí, que ele tem bastante música. Aí vocês vão conseguir associar essas fases e vão saber que essas fases fazem parte da prófase 1. E é na prófase 1 que acontece o quê? O crossing over. Depois da prófase 1, a gente vai ter a metáfase, onde a gente vai ter o alinhamento dos cromossomos homólogos na região equatorial da célula. Vamos ter também a anáfase, que já vai ser a separação desses cromossomos. E ao fim dessa fase, a gente vai ter a telófase 1. A gente vai ter o quê? A formação de duas novas células. Essas duas novas células vão se dividir e vão passar pelo processo que a gente chama de equacional. Que é a segunda parte, a segunda fase da meiose. Que seria o quê? A prófase 2, que é muito parecida e similar com o que acontece na mitose. A metáfase 2, anáfase 2 e a telófase 2. Então, essas aí são um resumão da meiose. Então, aproveita aí para fazer aquele print, anotar todos esses pontos aí. E para vocês entenderem e conseguir assimilar a diferença da meiose com a mitose. Então, é isso aí, gente. Chegamos aqui ao fim da nossa revisão geral. E já, já eu volto com vocês para a gente estar o quê? Para a gente estar revisando, na verdade, as atividades. Então, até mais! Voltando agora, estamos aqui com a atividade de sala. E aí, meus alunos, como é que vocês foram? Eu sei que tem bastante nome assim complicado, mas não custa nada olhar os slides. Dá uma olhadinha na aula, releia, observa aquelas imagens. E aí, você vai conseguir identificar melhor e responder as questões. Vamos agora, então, para a questão de número 1. Então, a atividade de sala, tirando dúvidas. Vamos lá, gente. A questão 1. Olha aí. Os diagramas abaixo se referem às células em diferentes fases da meiose de um determinado animal. Os diagramas 1, 2 e 3 correspondem ao quê? Vamos lá, gente. O que será que o número 1 corresponde ao 2 e ao 3? De cara aqui, a gente já consegue identificar, por exemplo, que o número 2 é o quê? É uma separação, né? Que fase seria essa? Uma anáfase, digamos assim, né? Olha aqui. Aqui a gente está vendo que esses cromossomos, eles estão sendo o quê? Separados. Aqui a gente teria o que a gente chama de anáfase do tipo 1. Anáfase do tipo 1. E o 3 aqui, quando a gente compara aqui o 3, o 3 a gente tem o quê, gente? Cromossomos que estão alinhados no plano equatorial da célula. Está vendo aqui? No 3, o plano equatorial da célula. Só, se eu já sei que eles estão alinhados no plano equatorial da célula, de cara, eu já sei que a fase que ele se encaixa é uma metáfase. Só que eu tenho que pensar o seguinte, que na metáfase da meiose 1, eu não tenho uma única fila de cromossomos. E sim, eu tenho que ter duas filas. Então, eu já sei, por exemplo, que esse 3, a figura já me dá que esse 3 é uma metáfase do tipo 2, né? Que é aquele fenômeno lá equacional, metáfase 2. Então, a gente analisando, a gente consegue já, só pela imagem, a gente já consegue já descobrir o que a pergunta quer. Então, gente, vamos lá. Eu vou lendo aqui e a gente vai entender. Ele fala que o 1 é a prófase 2, o 2 é a anáfase 1 e o 3, telófase 1. No B, ele fala que o 1 é a prófase 1. Está mais próximo, o 1 é o B, o 2 é a anáfase 1, correto? E o 3 é a metáfase 2, correto? Então, aqui eu já até achei, já até dei a dica aqui do gabarito aqui para vocês. Então, gente, de cara aqui, o gabarito correto é a alternativa B, tá bom? Essa daqui, prófase 1, anáfase 1 e metáfase 2. Aqui ele joga o C, a prófase. Aqui você já está vendo que já dá para descartar o C porque metáfase 2 não é separação. E aqui eles trocaram metáfase com anáfase, não é nenhuma dessas fases. A alternativa D também, ele troca aqui a prófase e joga a telófase. Até aqui está mais ou menos. A prófase 2, não é a prófase 2, é a prófase 1. Anáfase 2, não é anáfase 2, é anáfase 1. E aqui ele jogou telófase, nem é a telófase. Nem é a telofase, né? A alternativa E também, a parte da prófase 1 está correta, mas aí quando chega aqui metáfase 1 e telófase 2, não está correta. Só recapitulando aqui para vocês, tá? Mostrando aqui a imagem. Aqui no diagrama 1, esse aí é o esquema da prófase do tipo 1, que acontece na meiose 1. O 2 é a anáfase do tipo 1 e o 3 é a metáfase do tipo 2. Por isso que a resposta correta é a alternativa B de bola. Prosseguindo aí, questão 2. Durante a prófase da primeira divisão meiótica, então já sei que é na prófase 1 que ele está falando, Ocorre a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos, possibilitando uma maior variabilidade genética. Que evento é este? Em que fase ocorre e qual a sua importância? De cara, você já vai responder que esse evento tem a ver com o crossing over, que é aquela permuta pessoal, permuta do material genético de um cromossomo homólogo com o outro. É como se eles trocassem, eles vão trocar o material de um com o outro. Então, esse evento é o crossing over. E que fase esse evento ocorre? Ele vai acontecer na prófase 1, mas aonde especificamente, professor? Na prófase 1 da meiose, tá bom? Isso aí. E em outro ponto, e qual é essa importância? A importância, gente, é a variabilidade genética dos gametas produzidos aí. Mas vamos ler aqui a resposta. Vamos lá. Então, o evento denomina-se crossing over. Já respondemos aqui que evento é este. Ocorre aonde? Ocorre na prófase 1 da meiose 1. É um processo de troca de material genético entre cromates homólogas. Inicia-se com o pareamento de cromossomos homólogos, tá vendo? Que se entrelaçam em pontos chamados quiasmas. É como se eles se abraçassem ali e formassem o quiasma, essa misturinha. Aumentando a variabilidade. Aí vem a resposta. Qual a importância? Esse fenômeno, ele aumenta a variabilidade genética dos gametas produzidos pela meiose. Se você colocou que o fenômeno acontece no crossing over, prófase 1, e é importante para a variabilidade genética, a sua resposta está correta. Tá bom, aluno da mediação? Que eu sei que vocês estão respondendo aí muito bem. Então, é isso mesmo. Vamos prosseguir agora com a questão 3, tá bom? Das afirmativas abaixo, vamos analisar. É muito legal essas questões que têm essas afirmativas, porque a gente consegue fazer um apanhado melhor, ainda mais do conteúdo estudado. Então, das afirmativas abaixo, ela fala o seguinte. Gente, o crossing over permite a recomendação dos genes localizados em cromossomos homólogos. Certo ou errado? É, até aqui tá ok. Alternativa, é... Alternativa 2, alternativa 2 não, né? A frase 2, afirmativa 2. Já foi a 1, vamos lá, afirmativa 2. Meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula diploide dá origem a 4 células haploide. Ok? Ok também, isso aí. Vamos analisar agora a terceira. A intérfase é um período de grande atividade metabólica do núcleo e nessa fase que o DNA se duplica e o RNA é sintetizado. E aí, professora? Qual a afirmativa que é a correta? Todas as afirmativas aqui, pessoal, não teve nenhuma divergência. Todas estão corretas, estão certas. Vou até colocar aqui um Czinho, para que vocês vejam aqui. Todas elas estão corretas. Por isso que eu fui falando ok, ok, ok. Então, vamos lá, gente. Aqui, alternativa A, ela fala que só a afirmativa 1 é correta. Não, né? Se eu já falei que são todas, não tem como você marcar a A, né, pessoal? Alternativa B, apenas a afirmativa 2 é correta. Não, não, não. A 2, ela é correta, mas é só ela. Não. Então, alternativa C, apenas a afirmativa 3 é correta. Também não, né? São todas as afirmativas corretas. A D, ela fala o seguinte, apenas duas afirmativas são corretas. Não. Então, a alternativa correta, aqui para a gente não perder tanto tempo, é a alternativa E. Gabarito E. Espero que vocês tenham acertado, viu, aluno da mediação. Vamos agora para a questão 4. Relacione os principais eventos da meiose 2. A meiose 2 é aquela fase equacional listados na coluna 2 com as respectivas etapas na coluna 1. Então, na coluna 1, a gente tem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E a gente vai analisar a coluna 1, que eu até coloquei aqui no cantinho, ó, para ficar mais fácil aqui para vocês, ó. E vamos analisar com a coluna 2 para a gente saber qual é a sequência correta. Vamos lá. Ocorre a separação das cromátides irmãs que migram para os polos da célula orientados pelas fibras do fuso. Onde é que ocorre a separação? Qual é a fase que separa cromátides, cromossomos? É a anáfase. Então, de cara aqui, você já vai colocar aqui o 3. Ó, já está fácil agora, né? Ocorre a organização dos cromossomos na região equatorial que se ligam as fibras do cineticoros, né? A organização dos cromossomos na região equatorial. O que faz é essa? Metáfase, tá bom? Vamos analisar outra. Eu já estou respondendo aqui, mas não era nem para eu responder, era para eu só comentar. Mas não tem problema não, já dei a resposta para vocês. Não era nem para eu colocar os números. Mas não tem problema não, era para eu só... Vamos lá. Ocorre o reaparecimento da carioteca e reorganização do nucleolo. Telófase, né? A última fase. Sobrou o quê? Ocorre a espirilação dos cromossomos e duplicação dos centrílus. A1. Então, como eu já comecei, né, gente? Eu vou terminar aqui. Então, é 3. Aqui vai ser o 2, tá bom? A metáfase. Aí ocorre o reaparecimento da carioteca e a reorganização do nucleolo é o 4. E a última aqui que sobrou é o 1. Profase 1. Então, ficou 3, 2, 4 e 1 a resposta. Então, a sequência é correta. Vamos analisar aqui. Opa! 3, 2, 4 e 1. Gabarito D. Parabéns aí para você que acertou o D. Isso aí. Vamos então agora para a nossa última questão. A questão de número 5. A figura ilustra três etapas de um evento frequentemente, frequente nos cromossomos durante a meiose. Se vocês observarem aqui, de cara aqui nessa imagem 2, vão observar aqui, mas eu já estou dando a resposta para a gente não perder tempo. Aqui a gente tem o quê? A gente tem o que a gente chama de quiasma, né? Onde a gente percebe que aqui, na parte 3, a gente vai ter o quê? Essa mistura, essa variabilidade nos cromossomos. Houve uma permuta aqui, ó. Está vendo? Isso aí, gente, é o fenômeno que a gente chama de crossing over, que foi uma recombinação gênica nesses cromossomos. Então, a etapa, vamos lá. Ela ilustra o quê, gente? Vamos analisar. Deixa eu primeiro abrir logo todas essas afirmativas aqui, né? Que a gente consegue entender melhor. Ela fala que aquele número 1 ilustra quatro cromossomos homólogos pareados e duplicados. Não. Alternativa B, que a imagem 3 ilustra quatro cromossomos com duas combinações genéticas diferentes da original. Correto. Se a gente for analisar aqui a B, né? Só para a gente não perder tempo, realmente, as duas combinações. Está vendo? Prosseguindo aqui. Vamos lá. Só para a gente não perder tempo, a resposta correta é a alternativa B, que é a 3. Ilustra quatro cromossomos com duas combinações genéticas diferentes da original, tá bom? Então, isso aí é o gabarito... A resposta correta é o gabarito B de bola. Para a gente não perder tempo, essa aí foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado.